Salve, salve, viajantes do fantástico Mundo da Química! O Perdiga aqui do canal Química Completa vai responder agora com você a prova de Química 1 SSA UPE 2020. Exatamente a prova que ocorreu hoje pela manhã. E aí eu vim naquela correria do Instituto Federal de Pernambuco, Campos de Vitória, vim na correria, pra aqui pra casa, pra responder essa prova pra você, pra você tirar suas dúvidas, vê as questões que você acertou, vê as questões que a gente vai precisar recorrer, aquelas questões que a gente não concordou com o gabarito oficial, não é não? E aí a gente vai fazer uma análise e resolução dessas questões, espero que você goste. E você, o que é que faz? Você vai acompanhando, vai tirando suas dúvidas e é claro, vai se inscrevendo no canal, vai fortalecendo o Química Completa com o canal que agrega para a educação. Qual o canal do YouTube que tá fazendo isso aqui pra você, pro SSA? Só o Química Completa. Então o que é que você faz? Você se inscreve, você curte, você compartilha pra seus amigos, você diz, ah, tem um cara lá, o tio Perdiga, que tá ajudando a gente no SSA. Exatamente. E vamos embora? Vamos à resolução da questão 1? Vamos lá. Questão 1 diz assim, veja só. O mel de abelha é um alimento viscoso, uau, produzido a partir do néctar das flores, que é processado pelas enzimas digestivas desses insetos. Cerca de 80% em massa da composição do mel é de carboidratos, a saber, 40% de frutose, 30% de glicose, 90% de maltose, 1% de sacarose, além de 20% de água. Perceba, meus queridos, que a questão ela forneceu pra gente o quê? As fórmulas moleculares de todas essas espécies, não é? Ela fornece aqui, ó, as respectivas fórmulas moleculares, tudo bem? Aí ele diz assim, ó, qual é a massa aproximada de quê? De carbono existente em 1 kg de mel de abelha. Veja só, procedimento pra gente fazer essa questão. A gente vai pensar assim, ó, a gente vai pensar em 1 kg do mel, não é não? 1 kg do mel, percebe que, para a gente, é um total de quê? 1.000 gramas. E aí o que a gente tem? A gente tem que 80% em massa, não é, desse mel de abelha, é formado por essas espécies, ou seja, 40% de frutose, glicose, por aí vai. Então eu vou fazer assim, ó, desses 1.000 gramas, você vai ter o seguinte, você vai ter uma quantidade relativa a 80% de açúcares, não é? Ele fala, ó, 80% da massa de carboidratos. Carboidratos são açúcares. Então, 80% de açúcares, que são os carboidratos, tá certo? Açúcar e carboidratos, dá no mesmo. E você vai ter o quê? Você vai ter 20% de água, certo? Você vai ter 20% de água. Agora veja só, dessas quantidades, você vai ter o quê? Você vai ter 40% da frutose, Ou seja, aqui, ó, vamos ter um total de 40% da frutose, cuja fórmula é o quê? C6H12O6, ok? Vamos ter também o quê? 30% da glicose, não é? 30% é com relação à glicose, cuja fórmula também é o quê? C6H12O6, certo? Aí vamos lá, na sequência, 9% de maltose, olha só, você vai ter 9% do maltose, que é C12H22O11, não é não? E você vai ter o quê? 1% da sacarose. Você vai ter aqui, ó, 1% da sacarose. E a sacarose é o quê? Também C12H22O11, tá certo aí? Aí ele pede a massa aproximada de carbono existente em 1 kg, ou seja, 1.000 gramas. Meus queridos, vejam só, 1.000 gramas, 20% dela já dá o quê? 200 gramas de água. E você vai ter o quê? 80% de açúcar, dá um total de quê? Dá um total de 800 gramas, ok? Você vai ter 800 gramas com relação ao açúcar. Agora, desses 800 gramas, que são o quê? 80%, você vai ter aqui, ó, a frutose com 40%, você vai ter a glicose com 30%, que dá um total de quê? 70%, não é não? E aqui vamos ter a sacarose, um total de 9%, junto com a amortose, um total de 1%, dando o quê? Os 10%. Conta comigo. 10% mais os 70% vai dar esses 80%. Então, tá tudo redondinho a questão, certo? E ele pergunta pra gente quanto de carbono a gente vai ter aí. Observa o seguinte, meus queridos. Observa que a fórmula molecular, deixa eu até trocar a canetinha aqui, ó, a fórmula molecular da glicose e da frutose é idêntica. Isso no fantástico mundo da química chamada isomeria. Mas não se aperreço com isso, não. Isso não é assunto pra você agora, não. Mas observa o seguinte, observa que eles têm a mesma fórmula molecular. Ou seja, isso é como se fosse assim, ó, como se fosse a mesma coisa. É como se fosse, sei lá, uma caminhonete vermelha e uma caminhonete branca. Ambas são caminhonetes. Tá certo? Então, aqui, ó, ambas vão ter a mesma porcentagem de carbono, a mesma quantidade de carbono. De forma que eu posso enquadrar aqui pra facilitar a minha vida, ó, 40% com 30% dá o quê? Dá o quê? Dá o quê? 70%. Tá claro? E aí como é que a gente faria pra achar a quantidade de carbono existente aqui? Vamos lá. Quando você tem uma unidade dessa da glicose ou da frutose, percebe que você vai ter o quê? Você vai ter com relação ao carbono. Vamos lá. Carbono, você vai ter 6. 6 vezes 12 dá um total de quanto? 72. Com relação ao hidrogênio, você vai ter o quê? Você vai ter 12 vezes 1, dando um total de quê? De 12. E com relação ao oxigênio, você vai ter o quê? Você vai ter 6 oxigênio vezes 16, dando um total de 96. Quando você somar, dá um total de quê? Dá um total de 180 gramas. Então, como é que você vai extrair a quantidade de carbono existente aqui? Ora, meus amigos, vejam só. Qual é a proporção? 72 para quanto? Para 180. Então, o que você faz? Você vai fazer, ó, 72 gramas de carbono são existentes em quê? Em 180 gramas desses compostos. Tanto faz um ou outro. Tá certo? Agora, quanto você tem dele? A gente tem 40 mais 30, temos 70%. Esse 70% vai corresponder a quanto? A 700 gramas. Por quê? É 70% de quê? 2.000 gramas daqui. Não é não? Então, você vai ter, ó, para 700 gramas você vai ter o quê? X. Beleza? Meio pelos extremos. G corta com G. Zero com zero. Você vai ter o quê? Vindo para cá, para cima. X vai ser igual a 70 vezes 72 dividido por 18. Beleza? Aí, vamos lá. 18 dividido por 18 dá 1. 72 dividido por 18 dá 4. 4 vezes 70. Não é não? 4 vezes 7 dá um total de quê? De 28. Dá um total de 280 gramas só com relação ao carbono. Ok? E aí, você faz a mesma coisa para esses dois, ó. Percebe que a sacarose e a maltose elas também têm a mesma forma molecular. Então, fica muito fácil. Então, você pode somar as duas aqui. As porcentagens, ó. 9 mais 1, 10%. Vamos lá. Quando você faz C12, H22, O11, somando isso aqui tudinho dá 342, certo? Que eu já fiz várias vezes. Você vai fazer assim, ó. Eu vou fazer... Deixa eu ver onde é que eu vou fazer. Um espacinho aqui para mim. Pronto. Aqui em cima. Carbono. Você vai fazer 12 vezes 12. 12 vezes 12 dá 144. Concorda comigo? Hidrogênio. Você vai fazer o quê? 22 vezes 1. Dando um total de 22. Oxigênio. Você vai fazer o quê? Você vai fazer, ó. 11 vezes 16. 11 vezes 16 dá quanto? Dá 16 mais 16. 6, 176. Quando você somar esses três valores, ó. 22 com 144 com 176 dá 342, pois que é a massa de 1 mol dele. Então, e quanto de carbono você vai ter? 144. Então, você vai fazer assim, ó. Você vai ter 144 gramas de carbono, certo? Para o quê? Para 342 gramas desses açúcares. Quanto você tem deles? 9% e 1% e 10% de mil, não é não? Então, esses 10% de mil dá um total de quê? Dá um total de 100 gramas, não é não? 100 gramas você vai ter o quê? Cheese. Esse cheese vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 342 vezes 100. Então, 34.200 dividido por 144. Fazendo isso aqui rapidamente, você vai encontrar o valor de 42,1. 42,1 gramas, certo? De carbono. E aí você soma com os 280. 42,1 mais 280, você vai encontrar o quê? 322,1 mais próximo de 322. É a resposta da questão. Então, percebe que essa questão envolveu aí o cálculo de fórmulas. Tudo bem? Vamos passar para a próxima questão. Questão 12. Quando a pessoa tem costume de comer preparos bem apimentados, a sensação é quase sempre a descrita na tirinha a seguir. A tentativa de solução quase imediata é beber água, pimenta, né? O que não é... A pimenta, quando você come, você quer tomar água. O que não é muito efetivo, em razão das características da substância que provoca a ardência, chamada capsaicina. Exatamente. Essa substância não é solúvel em água. Está aqui a dica da questão, ó. Ele fala que a substância, ela não é solúvel em água, mas apresenta boa solubilidade em quê? Em gorduras. Por isso, para diminuir a sensação de ardor na boca, é mais eficaz tomar um copo de leite integral. Olha só. O que pode ser considerado para explicar essa situação? Ver, o que pode ser considerado? Você vai responder em função dessa partezinha que ele falou, não é? E aí você lembra. Você lembra que a água é o quê? A água é polar, não é não? E a substância não se dissolve na água. Você lembra aquela relação da química que diz símbolos de sol, símbolos? Semelhante dissolve semelhante, não é não? Então, polar com polar e apolar com polar. Se a capsaicina não se dá com a água, significa dizer que a capsaicina, ela é o quê? Ela é apolar. Certo? E aí, por que seria interessante você neutralizar com leite? Porque o leite, ele vai ter gorduras que são também apolares. E aí elas vão ajudar na neutralização da capsaicina. Então, a resposta da questão é a polaridade. Pois a molécula da capsaicina é apolar, por isso se dissolve bem em gorduras e não na água. Resposta correta, letra A. Seria bom, eu acharia bom, ao PE adicionar aqui a estrutura da capsaicina, não é? Seria mais legal para você realmente ver que é uma molécula predominantemente apolar e poder responder a questão, tudo bem? Mas ela decidiu não colocar, então vamos para frente. Bora lá. Questão de número 13. Um feirante foi flagrado por um emissor de televisão colocando água proveniente de uma galeria de esgoto sobre as bananas que vendia em uma carroça no centro de Recife. Coisa feia, hein, seu vendedor? Apesar de existir fiscalização sobre a venda desse tipo de alimentos em espaços livres e mercados, nem sempre os vendedores cumprem as recomendações de segurança alimentar. A educação sanitária recomenda que as frutas e verduras compradas na rua não sejam só lavadas, mas também desinfetadas. Muito bem. De preferência, colocando-as em banho com solução a causa de hipoclorito e sódio. Muito bem. Por um período de 10 a 20 minutos. Sobre hipoclorito e sódio. É correto afirmar que se trata de uma substância química. Meus queridos, veja só... Eita, risquei ali sem querer. O hipoclorito de sódio, veja só, hipoclorito e sódio, olha o nome dele aqui, ó. Aí eu lembro o maldoso mosquito nobico do pato vidrico, vidrico timeto, não é não? Aqui é o quê? Quando você tem um ácido e vira o quê? Um sal. Se o cara é o hipoclorito, ele veio do ácido o quê? Hipocloroso. Quem é o ácido hipocloroso? É o HClO. Então, quando perde o hidrogênio, o oso vira o hito. Então, o ClO- é o hipoclorito. Hipoclorito de sódio, NaClO, que é um sal formado através de uma reação entre uma base de um dihidroxessódio e o ácido hipocloroso, né? Ele vai ser um sal, não é não? Então, ele diz aí, ó. E um sal formado por metal e ametal composto iônico. Então, o hipoclorito de sódio é uma substância iônica? É, mas não é uma base. Ele é um sal com características básicas, mas ele não é uma base. Vamos lá. Covalente? Não. Iônico? Sim. Classificado como sal, resposta correta. Letra C. Letra C de quê? De show, não é não? Entenderam aí, pessoal? Então, questão direitinha, ó. Questão que esse texto aqui precisava? Não. Esse texto aqui, ó. Desnecessário para você fazer a questão. E você tem que ser esperto, para você não ficar perdendo tempo na prova, tá certo? Vamos lá. Questão 14 diz assim, ó. O hipoclorito de sódio pode ser obtido a partir da reação do gás cloro com hidroxessódio, concentrado de acordo com a equação química. Então, questãozinha aqui de estequiometria, não é não? Considerando o contexto de uma pequena indústria química partindo de uma quantidade diária de 50 kg de hidroxessódio. Então, eu gosto de anotar aqui em cima, né? Você que já faz questões comigo sabe que eu gosto de anotar aqui em cima, não é não? Então, 50 kg de hidroxessódio e volume não limitado de gás cloro, ou seja, gás cloro em excesso, né? Então, você vai responder pelo hidroxessódio, certo? Qual é a massa de hipoclorito e sódio? Qual é a massa aqui, ó? Certinho? Perceba que a equação química já está balanceada. Se ela está balanceada, ela diz para mim, para você, que são o quê? 2 mols do hidroxessódio para o quê? Para 1 mol do hipoclorito, tá certo? Veja só, quanto vale 1 mol do hidroxessódio? Vamos lá. Sódio, NaOH. O sódio é quanto? O sódio, 23. Oxigênio 16 e hidrogênio 1 somou, dá o quê? 40, né? 40 gramas por mol. E quanto é a massa molar do hipoclorito de sódio? NaClO. Vamos lá. Você vai ter aqui, ó. O sódio continua sendo, quanto? 23. O cloro, 35,5. E o oxigênio, 16. Quando você somar isso aqui tudinho, você vai obter aqui o valor de 74,5 gramas por mol. Certo? Mas vamos lá. Não são 2 mols de hidroxessódio? Se são 2 mols, você vai botar 2 vezes 40, que dá o quê? Um total de 80 gramas. Certo? Como é que você sabe se são 2 mols? É a equação balanceada aqui, ó. Vai formar um mol de hipoclorito. Quanto vale um mol de hipoclorito? 74,5 gramas. Legal? Veja só. Cuidado aí, viu? Considerando o contexto de uma pequena indústria química, a partir de uma quantidade diária de 50 kg de hidroxessódio e volume não limitado, com a massa de hipoclorito de sódio produzida em 8 dias. Uou! Por dia são 50, não é? 50 aqui vezes 8, 8 vezes 5, o quê? 40, né? Então dá 400 kg. Não é não? Esse 50 aqui, ó. Você não vai trabalhar com ele. Vai trabalhar com ele vezes 8, porque ele fala para 8 dias. Não é não? Então você vai colocar aqui um total de 400 kg. Aí você diz, útil. E pode, quilo aqui? Pode, cabecinha. Sabe por quê? Pode? Pode por quê? Grama vai cortar com grama e tua resposta vai dar em quilogramas. Tá certo? Pode deixar assim. Aí, ó. Chiss. Tá feito aí? Então ficou com questão muito facinha, não é? Porque, vê. De 80 para 400, dá o quê? 80 para 400, ó. Pá, pá. 8 para 40, dá o quê? 5 vezes mais. Não é não? 8 vezes 5, 40. Então, esse teu x vai ser um total de 5 vezes 74,5 x vai ser um total de 372,5. Então, 372,5 kg é a resposta da questão. Então, a questão tranquilinha, né? Já trouxe o balanceamento. É uma questão massa, massa, sem maiores problemas. Não foi questão envolvendo rendimento, tal, tal. Então, dentro do contexto aí de uma questão tranquila para alunos do primeiro ano. Tudo bem? Vamos lá. Na questão 15, a Organização das Nações Unidas, ONU, proclamou o ano 2019 como o ano internacional da tabela periódica, exatamente, dos elementos químicos, tornando esse ano especial para a química. Ferramenta essencial para o trabalho do químico, a tabela toma por base a lei periódica, a qual afirma que as propriedades dos elementos químicos tendem à repetição sistemática, à medida que aumenta o número atômico. Sobre a tabela periódica, analise as afirmativas a seguir. Item 1. Em o mesmo período da tabela periódica, os elementos dispostos possuem propriedades químicas semelhantes. Epa, 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 parou, parou, parou. Veja só. Período é a linha o quê? Horizontal. Os elementos possuem propriedades químicas semelhantes. Quando é o quê? Família. E família é onde? É vertical. Então, esse item aí é um item o quê? Falso. Ok? De maneira geral, as energias de ionização dos elementos do bloco de transição... Ei! O que é um bloco de transição? Um bloco do meio da tabela periódica. Se a tabela for assim, algo mais ou menos assim... Ó, os elementos de transição são esses aqui do meio, certo? Esses carinhas aqui, ó, são os elementos de transição. Não é não? Aí ele diz, ó, as energias de ionização dos elementos do bloco de transição são menores que as energias de ionização dos elementos representativos. Quem são os elementos representativos? São esses outros, ó. Pá, pau. São os elementos representativos. Tá falso, né, Chauzinho? Porque a energia de ionização é como? Esquerda pra direita, de baixo pra cima. Então os elementos de transição são maiores do que esse e são menores do que esses do outro lado. Então isso aqui não tem... Tá falso. Terceiro, a massa atômica de alguns elementos da tabela periódica é fracionária. É verdade. Como o cloro, 35,5. Por causa da presença de diferentes isótopos. Verdadeiro. O conceito de massa atômica diz assim, ó. Lembra aí? Massa atômica é a média ponderada entre as massas de seus isótopos. Bonito, né? Então isso é verdade. Por isso que você tem esses valores assim, partidinhos. Tá certo? Questão sem perigo até agora, né? Quatro. O elemento número atômico 43 tem o subnível 4D5 como mais energético. Uou! Mais energético é só seguir a distribuição e você encontra ele. E encontra-se no quinto período off the table. Bora lá? Bora distribuir? Bora simbora. Adoro. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. 3D10, 4P6, 5S2. 4D quanto? 4D5. Parou! Vamos contar? Bora! Eu geralmente vou contando assim, ó. 2 mais 2 mais 6, 10. 2 mais 6 mais 2, 10. Mais 10 daqui dá um total de 30. Não é não? Então, aí ó, 6 mais 2, 38, mais 5, 43, né? Então, pessoal, o elemento número atômico 43 tem o subnível 4D5 como mais energético. Esse aqui é o mais energético. Se fosse o mais externo era aqui, né? 5S, né? Como mais energético. E encontra-se no quinto período, boa! Quinto período porque, ó, já tem elétrico na quinta camada. Então, aqui, ó, esse item é um item verdadeiro, sem nenhuma periguação. Você, quando faz, fica até cirmado, né? Eita, será que é uma exceção, né? Será que botaram a exceção? Não, tudo tranquilo. O carbono, número atômico 6, e o selênio, 34, estão na mesma família da tabela periódica. Falso! O carbono é o quê? O carbono é a família 4A, né? Ou também chamado grupo 14, né? Comer cirígelado sem nenhum problema. E o selênio é o quê? O selênio é os sete porquinhos, né? Família 6A, né? Oxigênio, enxofre, selênio, teluro e polônio. Família 6A ou grupo 16. Ou então você distribuiria. Você iria ver que o carbono termina em P2. E o selênio, ele vai terminar aqui, ó, em P4. Não é não? Então, você ficou com o quê? Esse item é da mesma família, não. Família é diferente, falso. 3 e 4. Resposta correta, letra. É. Tudo bem? Tudo certinho? Deixa eu ver até agora. Estamos na questão 15. Tudo certinho, né? Nada demais, né? Não esquecendo o quê? Ah! A resolução dessa prova também vai em homenagem da grande amiga Luana. Isso! Luana, do Colégio Militar do Recife, não é? Grande abraço pra você, Luana. Você é show! Luana, eu já soube que fechou a história ontem, né? É! Minha querida, você, além de inteligente, estudiosa, esforçada, bonita, querida, amiga, simpática, você é show! Vamos pra próxima, próxima, próxima questão? É... Questão número atômico... Ô! Questão 16, tô viajando. Revolução Industrial se caracteriza pela mudança no modo de produção, exatamente, introduzindo a máquina de vapor, entre outras coisas. É um marco importantíssimo na história da humanidade, ocorrido inicialmente na Inglaterra. A preocupação com o efeito da emissão sistemática de vapor na atmosfera sobre as condições climáticas fez surgir uma série de estudos que resultaram na proposição do conceito de pressão parcial e lei das proporções múltiplas. Assinar a alternativa que apresenta o nome do autor dos estudos citados acima, que são as bases para o modelo atômico que recebeu o nome. Meus queridos, essa questão... Veja só, lei das proporções múltiplas e lei das pressões parciais é de quem, 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 de quem? Daquele, daquele que era, que via tudo trocado. Quem é ele, quem é ele? É o Dalton. E isso é o Jay Dalton, John Dalton. Exatamente. Isso aqui foi a tentativa de uma seta, viu? Deu tudo errado aqui, ó. Mas veja só, o Dalton, ele elabora a lei das pressões parciais, onde ele diz, ó, pressão parcial do gás A é pressão total vezes a fração molar do gás A, não é uma mistura? E lei das proporções múltiplas de Dalton tem a ver lá com as leis ponderais, não é não? Resposta da questão é letra B. Eu não sei por que a UPE deu como gabarito para essa questão aí, a letra D, Summerfield, não tem nada a ver. Dalton aqui, ó, ele se baseou nas leis ponderais, na própria lei dele, na lei das proporções múltiplas, não tem nada a ver. Esse Summerfield que saiu no gabarito, eles vão ter que mudar? Ele vem depois de Bohr. Summerfield é aquela SPDF das subcamadas. Bohr é o modelo das camadas eletrônicas. Rutinho é o modelo planetário. Planetário. E Thomson é a descoberta dos elétrons, o pudim de passas. Agora, quem se baseou nas leis ponderais foi quem? Foi tio Dalton. Resposta da questão letra B. A UPE vai ter que mudar o gabarito. Claro, vocês vão ter que recorrer, tá certo? Recorre aí, não é? Para que eles possam rever esse gabarito, tudo bem? Vamos lá, questão 17. Questão 17 está na cara. O aluno olha e já marca a resposta, não é? Já marca a alotropia do carbono. A alotropia do carbono, a resposta correta é a letra D. Não tem nem o que falar aí. São os alotropos do carbono. Então, trata-se relativamente de uma representação da molécula Fullereno e da estrutura geodésica de Richard Fuller, que serviu de inspiração para o seu nome. Essa substância é popular pela sua semelhança com a bola de futebol, sua beleza estrutural e suas propriedades físicas e químicas. A relação entre o Fullereno e outras variedades do carbono, como grafite, diamante e nanotubos, coisa mais linda, ocorre a partir de uma propriedade denominada A alotropia são os alotropos, não é não? Os alotropos do carbono. Aí, a UPE também vai ter que mudar o gabarito, porque ela botou aqui, ó. Ela botou letra C, isotopia está falsa, não tem nada a ver. Isotopia é assim, ó. Se fosse carbono 12, carbono 13 foi mal. E carbono 14 seriam isotopos, átomos de mesmo elemento químico aqui, ó. Com a massa diferente, né? Que não tem nada a ver com essa questão, não tem nada a ver, não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Resposta correta é o quê? Alotropia. É só mudar, foi algum errozinho aí, né? De gabarito da UPE. Questão 18 diz assim, ó. O ácido nítrico é amplamente utilizado na indústria química e em laboratórios, sobretudo na produção de explosivos e fertilizantes químicos. Uma das formas de obtenção desse ácido é a partir do processo de Oswald, em que a amônia é queimada na presença de platina, formando um monóxido de nitrogênio. Este é oxidado posteriormente e é dissolvido em água, conforme a equações a seguir. Meus queridos, então percebe que ele traz aqui três equações, não é isso? Então, aqui na primeira equação, temos o seguinte. Deixa eu ver aqui. Fechou. Na primeira equação, temos a amônia sendo oxidada, formando um monóxido. Percebe que ele vem aqui para a segunda equação, né? Então, uma questão de reações em etapas. Na segunda equação, o monóxido transforma-se em dióxido. E aí, na terceira equação, o dióxido vai se transformar aqui, ó, no ácido nítrico, na terceira equação. E aí, ele pergunta, ele fala, em determinado experimento controlado, 8 gramas de amônia, então 8 gramas dessa espécie, reagem com 10 gramas do gás oxigênio, 10 gramas do gás oxigênio. Quantos gramas do NO são produzidos e qual é o reagente limitante? Percebe que na terceira etapa aqui, ó, forma-se NO. Ele pergunta quantos gramas são produzidos e quem é o reagente limitante. Então, é uma questão interessante porque ela traz o quê? Reações em etapas e traz também reagente em excesso e reagente limitante. Vamos lá? Vamos ao procedimento de resolução que você encontra no nosso curso de estequiometria do zero ao infinito em www.quimicacompleta.com.br. Então, vamos lá. Veja só. A gente sabe que equações em etapas você tem que procurar a substância ELO, não é não? Quem é a substância que eu chamo de substância ELO? É aquela que há em comum. Por exemplo, entre a primeira e a segunda etapa, quem é a substância ELO? É o NO, né? Porque aparece no lado dos produtos e aqui aparece no lado dos reagentes. Então, você tem que encontrar a substância ELO e igualar, tá certo? Veja só. Na primeira equação, quatro morros de NO são formados e na segunda equação, dois morros de NO são consumidos. Você tem que igualar. Então, significa que a equação 2 você vai dobrar, não é não? Para você encontrar a substância ELO e cancelá-la, tá certo? Então, primeira coisa. Eu vou repetir aqui a primeira equação, onde eu tenho quatro amônias reagindo com 5O2, formando o quê? Formando 4NO mais o quê? Mais 6 águas. Tudo bem? Conservei a primeira. Eu vou dobrar a segunda, percebe? Que eu vou dobrar para dar a quantidade de NO da primeira. Então, dobrando, 2 vezes 2, 4NO mais 2O2, não é não? Formando o quê? 4NO2. Pois bem, a segunda equação agora, eu vou ter 4NO2. Como é que foi a história? Olha, o NO, deixa eu trocar aqui, o NO cancela com o 4NO, porque o 4NO se transforma em NO2, certo? Agora, veja só, na terceira etapa, quando você ir para a terceira etapa, aqui eu tenho 4NO2 e aqui eu tenho 3. Veja o problema. Você não vai ter que igualar? Como é que você vai igualar 4 e 3? Significa que alguém aqui eu vou ter que multiplicar por 4 e alguém por 3, né? Você vai ter que inverter. Sendo que se eu multiplicar essa aqui por 3, né? Se eu multiplicar essa aqui por 3, eu teria que multiplicar de cima também. Então, qual é a minha sugestão aqui? É você tirar uma parcial entre essas duas aqui, ó. Tira uma parcial, não multiplica agora, vai multiplicar depois, tá certo? Tira uma parcial. Nessa parcial, o que é que você vai ter? Você vai ter, ó, 4 unidades da amônia NH3 aqui, ó. Mais o quê? 5 com 2, mais 7 unidades do O2, certo? Formando o quê? 4 unidades do NO2, tá aqui, ó. Mais o quê? 6 unidades de água, certo? Você vai trabalhar essa equação com a equação 3 agora. Agora, nessa equação você tem 4NO2. Na equação 3, você tem 3NO2. Então, o que você vai fazer? A equação 3, você vai o quê? Multiplicar por 4. E essa equação aqui, você vai o quê? Você vai multiplicar por 3. Tá certo? Para garantir a quantidade do dióxido de nitrogênio igual. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos triplicar logo essa. Vamos lá. Se eu triplicar ela, vai dar o quê? 3 vezes 4, 12. 12 NH3. Mais o quê? 3 vezes 7. Ou 21 O2. Veja que interessante. Formando. 3 vezes 4, 12 NO2. Mais 3 vezes 6, 18 águas. Não é não? Eu tripliquei. Tudo bem? E a equação 3 eu vou quadruplicar. Certo? Eu vou quadruplicar ela. Eu vou trazer ela para cá. Quadruplicando. Então, 3 vezes 4 vai dar o quê? 12 NO2. Mais 4 vezes 1. 4 unidades da água. Formando o quê? 8 unidades do aço nítrico. 8 HNO3. Vê que interessante. Mais 4 NO. Não é não? Então, veja só. Eu vou trabalhar com essas duas aqui. Não é não? Essas duas equações. O que a gente faz agora? Você soma as duas. Certo? Você vai somar essas duas equações. Para obter, então, o que a gente chama de equação global. Cortando 12 NO2 com 12 NO2. Você vai chegar na equação global. O que é que traz a equação global? Traz 12 unidades da amônia. É proporcional ao quê? Deixa eu me ver. É proporcional. A 21 O2. Mais 21 O2. Ó. Deixa eu isolar aqui, tá? Para você não confundir. Eu vou somar só essas duas. Então, eu vou isolar aqui, ó. Para você não somar com a de cima, tá? Então, ó. 21 O2. Mais. Olha só. Aqui eu tenho 4 águas. E aqui eu tenho 18 águas. 4 águas com 18. Sobram o quê? 14 do lado dos produtos, né? Então, ó. Formando. 14 unidades da água. Não é não? Mais. 8 unidades do ácido nítrico. HNO3. Mais. 4 unidades do NO. Perceba, meus queridos. Que a gente encontrou a proporção entre as espécies do enunciado. Você vai ter 12 mols de amônia. Para 21 mols de O2. Para 4 mols de NO. Então, agora você vai trabalhar com essas quantidades. Aqui, ó. Eu vou trazer aqui para cima, tá? Deixa eu isolar aqui, ó. Então, vamos lá. Trazendo aqui para cima. Você vai ter 12 NH3. Vai ser proporcional ao quê? 21O2. Formando, entre outros produtos, 4 NO. O que a questão pede? A questão diz assim, ó. Se a gente colocar aqui, 8 gramas dessa espécie. E 10 gramas dessa espécie. Pergunta. Quanto do NO vai ser formado e quem é o reagente limitante? Tá certo? Então, aí você ficou com a questão de estequiometria envolvendo o reagente em excesso, reagente limitante, em uma relação massa-massa. Então, tá feito. Você vai fazer aqui, ó. 12 mols, né? Você vai ter um total aqui, ó. De 12 mols. Reagindo com 21 mols. Formando o quê? 4 mols dessa espécie. Veja só. Amônia, o nitrogênio é 14, é dado na questão. E cada hidrogênio é 1, dá 17, né? Você vai fazer 12 vezes 17. Quando você faz 12 vezes 17, você vai encontrar aqui, ó. Um total de 204 gramas. Certo? Vai ser proporcional. Oxigênio é 16, né? 2 vezes 16 é 32. 21 mols, 21 vezes 32, vai dar um total de 672 gramas. Certo? Vai formar o quê? 4 mols. Nitrogênio é 14, oxigênio é 16. 16 mais 14 dá 30. 4 vezes 30 dá o quê? Dá 120 gramas. Isso é uma verdade da questão. A questão pede agora sim, ó. Você trabalhando com 8 gramas. E trabalhando com 10 gramas. Quanto você vai formar? Isso. Meus queridos, questão de reagente em excesso de reagente limitante, como é que você faz? Você vai fazer um teste cruzado. Eu chamo de teste cruzado. Vem com a coisa mais linda. Você cruza, ó. Você cruza multiplicando 672. Você cruza multiplicando ele pela proposta, que foi 8, né? Quando você faz 672 por 8, dá 5.376. 5.376. E quando você faz 204 por 10, dá o quê? Dá 2.040. Você vê o lado menor. O lado menor é o reagente limitante. Então, o lado menor não deu aqui. Então, significa dizer que o O2 é o reagente limitante. E você responde a questão por ele. Ou seja, você vai responder com essas massas, ó. 672 é proporcional a quê? A 120. 10 é proporcional a X. E matou a questão. Tá certo? Ou seja, tem que o O2 é o reagente limitante. E qual é a massa do NO formada? Meio pelos extremos. Então, X vai ser igual. 120 vezes 10 dá o quê? 1.200. Dividido por 672. Isso aqui vai dar igual a 1,78 gramas do NO. É a resposta da questão. Certo? Então, como resposta da questão, você tem 1,78 gramas do NO. E o oxigênio é o reagente limitante. Você só poderia marcar o quê? Gás, oxigênio, reagente limitante. Gás, oxigênio, reagente limitante. Gás, oxigênio, reagente limitante. Agora, quanto do NO é formado? 1,72. O que eu não encontro em nenhuma dessas alternativas. Então, eu não sei como é que vai ficar. A minha proposta de resolução foi essa. Acho, ao meu ver, que essa questão vai ter que ser anulada. Porque, ao meu ver, essa resposta que eu dei é a resposta da questão. Tá certo? Não sei como é que vão fazer aí. Não sei qual a justificativa que vai ser dada. Mas, 1,78 gramas do NO é a resposta da questão. Tá certo aí? Bronca, né não? Então, essa questão, com certeza, tem que ser recorrida. Ok? Questão 19. Fala assim, ó. Com a crise hídrica, é cada vez mais comum a utilização de recipientes como cisternas, caixas de água, tanques e baldes, tendo em vista a reserva de água potável para as famílias. Uma preocupação recorrente é manter esses recipientes limpos. Pois, com o tempo, ó, com o tempo, acúmule material particulado no fundo dos recipientes. Exatamente. Tem que limpar cisterna, caixa d'água, periodicamente. É bom de 6 meses fazer isso. Assinale a alternativa que apresenta a explicação para o acúmulo material particulado citado no texto. A água fica parada. O material particulado decanta acumulantes no fundo do recipiente. Meus queridos, essa é a resposta da questão. Tudo bem? Não é reação química, não tem perda de água por evaporação porque é fechado. O material particular formado pela reação, não. O acúmulo material deve ser a acidez da água, não. Ocorre a condensação do resíduo sólido, não. Só a resposta correta é a letra A. Tudo bem? Não tem para onde ir tudo certinho aí. Ok? Próxima questão. Essa questão aqui... Tranquila demais, né? Ao analisar um material sólido, uma cisterna... Um cientista... Um cisterna... Um cientista ia produzir um gráfico que relaciona a temperatura versus tempo. Descrevendo o aquecimento desse material. Ao final do experimento, ele concluiu o seu material constituído por uma substância pura. Então, para valorizar o iniciozinho do estudo da química, muito bem, a UPR. Vê só. Se é aquecimento, se é a temperatura versus tempo. Se é aquecimento, então tem que ser um gráfico sempre crescente. Tem que ser crescente. Tem que ser para cima. Agora, veja só. Por que a substância pura? Porque tem dois patamares aqui. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Característico da substância pura. Resposta correta é a letra A. Não é não? Lembrou aí? Então, o gráfico de aquecimento é crescente. E substância pura, você vai ter esses dois patamares. Resposta é a letra A. Ok? Então, meus queridos, em resumo, tivemos aí uma prova com algumas questões interessantes. Temos aí duas questões que foram com gabaritos trocados. A décima sexta questão, achamos ser a letra B. A UPE botou a letra D. Acho que ela vai trocar. Após recorrer, né? Questão 17, achamos que é a letra D. A UPE botou a letra C. Acho também que vai ser trocado. E a questão 18, ao meu ver, ela tem que ser anulada porque ela fica sem resposta. Ao meu ver, tá certo? Humildemente, eu acho que vai ter que ser anulada. Tudo bem? Espero que eu tenha te ajudado. Espero que esse vídeo tenha sido legal pra você. Compartilha com a galera. Compartilha geral. E não esqueça, você é show!